Dá uma olhadinha nesse belo estande da Vence Tudo aqui no Show Rural 2024, com muitas novidades, com muitos lançamentos. Então vamos começar com o primeiro. A gente vai apresentar para você a plantadeira Macanuda 3 e 20. A grande atração do Show Rural Copavel é a Macanuda 3 e 20. Como a gente pode ver aqui, em apenas poucos segundos você fecha ela de uma largura de plantio para o modo de transporte. E além disso, você consegue fazer um sistema exclusivo da Vence Tudo com patente requerida, inclusive o fechamento dos rodados. Ou seja, é a única que você pode escolher 3 e 20 ou 3 e 60. Ou seja, ela está com 3 e 60 para modo de transporte nas estradas do interior, para dar mais estabilidade da máquina. Mas quando você vai carregar ela em uma prancha, você consegue fechar através de cilindros, os rodados, para você trabalhar com ela com 3 e 20. Dos dosadores, pneumáticos da Vence Tudo, desligamento linha a linha, todo o sistema da agricultura ter precisão embarcado nessa máquina. E a novidade desse ano, granos 42 mil. 42 mil litros. Isso é praticamente uma carreta acompanhando a coletadeira, dando rendimento operacional. É uma máquina robusta, como vocês podem ver. Tem um tubo de descarga que você consegue agilizar o processo, é a mais rápida da categoria. E você consegue trabalhar hoje com essa máquina nas grandes fazendas, justamente agilizando o processo de colheito. A coletadeira não pode parar e o granos do lado dela não vai deixar ela parar. Falou em colheita de milho, a referência é a bocuda da Vence Tudo. Então, nós temos uma linha de plataformas que vai de 6 até 30 linhas de 45 em 4 famílias. A bocuda série 08, a bocuda 08X, a bocuda híbrida e a bocuda Eagle, que está aqui junto conosco. A bocuda é testada em solo americano, por isso que é o nome Eagle, que é a ave símbolo dos Estados Unidos. E ela tem produzido lá, colhendo produções de mais de 300 sacas por hectare. Vem para o Brasil, é um produto que nós estamos comercializando desde o ano de 2020 e que hoje a gente tem a satisfação de ser um produto premium, onde você tem tecnologia embarcada, o exclusivo sistema Speedhole, onde você consegue fazer o recolhimento apenas da espiga, ou seja, vai diminuir a entrada de palha para dentro da coletadeira, a sobrecarga do motor, economia de combustível, porque nós temos a nossa tecnologia patenteada Speedhole, que são 16 navalhas com tratamento Afimax especial, que quanto mais você vai trabalhar, mais ela vai se auto-afiar. A família Flexa são 4 modelos, de 11 linhas até 20 linhas, onde você consegue trabalhar as configurações com uma articulação central e com duas articulações, nas versões com reservatório sobre as linhas e também as versões com a versão CCS, com reservatório de fertilizantes sobre o chassi e na parte de trás, então, a semente central, assim como também só semente na versão CID. Mas nós temos aqui um exemplar da nossa série 200, a grande novidade desse ano, onde a gente tem a capacidade de transformar uma máquina de 11 e 13 linhas, quando você fecha ela para o transporte, ela fica apenas com 7 linhas, ou seja, menos de 3,20, ou seja, onde passar o trator, ela vai passar. Então, além da flexibilidade de você ter um ponto de articulação nesse modelo central, copiando melhor os terrenos, as bases largas, os desafios dos solos, na versão com duas articulações também, nós temos a capacidade de que em apenas 90 segundos, até menos disso, você fecha ela de dentro do trator com uma tela exclusiva da Vence Tudo, onde você consegue fazer todo o processo de operação, fechou, terminou de plantar, fechou, transportou, chegou, abriu, plantou novamente. Então, é muito prático, é muito flexível uma máquina para você ter na sua propriedade. A Summer, ela vem desde 2014 no nosso mix de produtos, mas o ano passado nós lançamos a versão pneumática, ou seja, a gente conseguiu, com a tecnologia da Vence Tudo, conseguir colocar um reservatório independente de óleo e uma bomba acionada na TDP do trator, onde você consegue fazer o acionamento de todo o sistema pneumático, que é o mesmo sistema que tem nas grandes máquinas que a gente está vendo aqui, na nossa Macanuda, onde o agricultor familiar também pode ter, e tem o direito de ter na sua propriedade, também uma máquina pneumática com precisão na distribuição de sementes. Então, essa máquina aqui, nós fomos muito felizes, o ano passado, a última feira do ano, na Expo Inter, ganhadora do Melhores da Terra, que é o Oscar das máquinas agrícolas, e a gente conseguindo trazer o oitavo prêmio na história da Vence Tudo, Melhores da Terra, na véspera do ano dos 60 anos, mostrando que aqui tem tecnologia na agricultura familiar, e a Vence Tudo desce sua essência, agora nos 60 anos, contando que a gente iniciou na agricultura familiar e não perdeu a sua essência, o seu DNA. A gente produz máquinas de grande escala, mas também continuamos investindo nessa linha, Summer Pneumática, temos a linha PA Pneumática também, e todo o mix de produtos da agricultura familiar com tecnologia. Eu posso ter uma máquina pneumática, e aqui na Vence Tudo você vai encontrar uma máquina pneumática com sistema independente, acionado pela tomada de força do trator, não precisa trocar o trator, porque o trator não precisa ter fluxo contínuo, então ela é independente do trator, ela tem que ter só apenas força para puxar a máquina, e ainda vai levar para casa uma máquina com o prêmio Gerdau Melhores da Terra, o Oscar das Máquinas Agrícolas. Então, a Summer é a melhor opção da agricultura familiar que a Vence Tudo tem no mercado, e por isso que nós somos líderes nesse segmento há muitos anos consecutivos. E falando em tecnologia... Nós temos o sistema VTEC da Vence Tudo, então todas as feiras a gente traz a nossa ilha VTEC, onde a gente consegue demonstrar toda a tecnologia embarcada nas nossas semeadoras, onde a gente tem, por exemplo, taxa fixa e taxa variável, desligamento linha a linha, o monitoramento de sementes, e também as telas para operação da semeadora, máquinas auto-transportáveis, uma tela exclusiva da Vence Tudo, tecnologia própria, onde você consegue fazer abertura e fechamento da máquina, fechamento de cilindros, calços, tudo com o sistema de tecnologia embarcada da Vence Tudo, dentro do trator, sem o operador precisar descer. Então, nas nossas feiras, nós temos toda essa tecnologia embarcada para mostrar para vocês de forma prática e rápida, como está simulando aqui um plantio, simulando todo o processo que o agricultor faz lá no campo. A Vence Tudo traz aqui para as feiras também a Ilha VTEC, mostrando a tecnologia das semeadoras Vence Tudo.